Olá galera, bom dia. Vou fazer o sorteio como tinha combinado com todos aí da Nação Flá Brasília. Infelizmente eu tentei fazer ao vivo, mas não foi possível, porque o meu canal não tem acesso. Eu acho que é devido a quantidade de inscritos, mas estamos juntos misturados aí. A minha filha, ela descobriu um aplicativo onde faz o sorteio automático. Para que não tenha nenhuma falcatrua, aquelas coisas todas. Nosso Mengão hoje jogará contra o Cruzeiro. Acredito na vitória. Embora eu esteja meio indignado com a CBF e o Tite, aquele corintiano. Acho um absurdo o que ele está fazendo. Tirou dois jogadores do Flamengo, na verdade são três com o Reinier. E o pior de tudo é que os outros também vão ser convocados para as outras seleções, como a Rascaeta, o Pires da Mota e o Berril. Então, ou seja, a gente pode ficar sem seis jogadores nesses três últimos jogos. Provavelmente o Flamengo irá fazer e pedir adiamento dessas partidas. Mas o importante é o sorteio agora, como eu falei para vocês, que seria ao vivo. Infelizmente não foi possível, mas a gente vai cada vez mais escrevendo pessoas para que a gente possa fazer isso ao vivo. Beleza? Minha filha vai mostrar para vocês aqui. Aqui tem todos os nomes das pessoas. E aí eu vou começar agora. Pronto. Isso aí é automático. Aí você mostra para lá. Na hora que estiver girando, você mostra para lá para frente. Minha filha. Ó, vou apertar assim. Aí o saco. Tá ficando, tá aparecendo. Tá focando muito não. Danilo, quem foi o Danilo? Tá? Danilo ganhou a camiseta. Tá? Pode parar. Ó, Danilo. Não apareceu, ó. Tá muito embaçado. Mas, ó, Danilo aqui. Quem estiver no grupo, quem estiver no grupo vai ficar sabendo que foi ele que ganhou. Beleza, galera? É isso aí. Estamos juntos misturados. Primeira camiseta aí pela nação, pela Brasília. Graças a Deus. Estamos juntos misturados nessa caminhada para que a gente possa inscrever mais pessoas. Para que a gente possa agregar mais pessoas. Não só no WhatsApp, mas sim no canal do Jacaré Fala a Realidade. Estamos juntos. Um abraço. Felizade para todos nós. Valeu, Danilo. Você foi o vencedor. Felizade.